O que é a televisão? Vice-líder de audiência. 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 Oh, my God. Who the hell cares? CYA427, TV Cidade de Fortaleza. CYA427, TV Cidade de Fortaleza. Emissora do grupo Cidade de Comunicação. Integrante no sistema brasileiro de televisão Vice-líder de audiência TV Cidade, canal 8 Grupo Cidade de Comunicação Vice-líder de audiência o dia todo Todos os dias A susunod na palabas ay Rated PG Cidade de Comunicação Cidade de Comunicação Vice-líder de audiência o dia todo Vice-líder de audiência o dia todo TV Cidade de Fortaleza Emissora do grupo Cidade de Comunicação Integrante no sistema brasileiro de televisão Vice-líder de audiência TV Cidade, canal 8 Grupo Cidade de Comunicação Vice-líder de audiência o dia todo Todos os dias A.V.V.C.B.S. A.V.C.B.S. E.V.C.B.S. A.V.C. A.V.C.B.S. A.V.C.B.S. V.C.B.S. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Boa Boa, in association with thingy production. Wow, big work. I love that! Love that. Abram Fools.